Eles te disseram que tudo estava esperando por você Eles te disseram que tudo estava sete em pedaço Porque você é royal, você é royal, você é more than one together How ever you go, ever and ever after high Maddie, já que agora cabe a mim escrever o meu próprio destino Eu vou me escrever numa aula que eu nunca faria antes Princesologia O que? Quer dizer, eu sou uma princesa, tecnicamente Você não pode fazer princesologia, não é certo, quer dizer E se eu me inscrevesse em uma das suas aulas preferidas? Vilania doméstica Senhora White, sente-se Estava prestes a passar a nossa primeira tarefa Gostaria que cada um de vocês fosse até a floresta encantada, achasse o animal Isso vai ser fácil, Madame Yaga Os animais me adoram E o tornasse mal O que exatamente neste animal deveria ser mal? Bom, ele está comendo essa cenoura bem rápido O que vai dar uma dor de estômago terrivelmente do mal nele Tente de novo Eu sou tão má Curva-se diante da minha maldade Isso é apenas uma máscara que fez com uma foto minha Vou lhe dar uma última chance de transformar esse animal em malvado Senão, vai ser reprovada Ah, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer você ser do mal, senão a Raven Eu vou fazer um feitiço muito do mal aqui Bem do mal, ó Tá, você passa Com D Menos, menos Viva! Bom, Raven, eu passei no meu primeiro trabalho de vilania doméstica Como está indo a princesologia? Ah, eu larguei aquela aula depois de 15 minutos Não deu pra aguentar o treino de sorriso Minhas bochechas estavam doendo Mas não é justo! Agora temos que cultivar as plantas do mal pra aula e as minhas ficam... Fique longe de mim! E é assim que se faz Como capitã da equipe Royal e futura rainha de copas Eu ordeno que vocês vençam os Rebels Mas estamos tentando e não somos muito boas nisso Lizzie, por que não faz um discurso encantadoramente inspirador? Tá bom Jogue melhor ou... Corta sua cabeça! E Briar, corta sua cabeça! E Blondie, eu ganho um! Isso não tá nada certo Se continuar assim, nós desistimos Até mais, Lizzie Ótimo Alder, seu favorito é um bolo vegetariano Lizzie, sabe, se você quer ter mais amigos Talvez não devesse agir assim Oi, Taksenza, você pode me emprestar o sal? Não! Corta minha cabeça! Lizzie? Por que sempre tem que gritar? Minha mãe disse que é a única maneira de governar os seus súditos Nós não somos seus súditos Somos seus amigos Ei, quando é que você falou com a sua mãe? Ela me deu um baralho de instruções diárias para o ano inteiro Siga minhas palavras Siga minhas palavras, vou ficar de olho? Ser uma royal Não quer dizer que temos que fazer exatamente o que os nossos pais fizeram Gosto de pensar que os detalhes nós fazemos Minha mãe disse para eu seguir suas palavras Mas ela não disse em qual ordem Verdadeiros amigos e não súditos Eu vou governar do meu jeito Ei meninas, bom, eu tenho agido um pouco errado com meus amigos Me perdoam Mas é claro Peguem um batelo e vamos mostrar aos Rebels quem manda aqui! E corta-lhe a sua cabeça! Você não pode estar falando sério Há definitivamente muito mais Rebels em Ever After High do que Royals Quer apostar? E quanto a Applewhite? Ela defende a tradição dos Royals sendo sempre a mais bela de todas Claro Mas a Rebel Raven Queen passou a reescrever o seu próprio destino Bom, Briar Beauty é uma Royal por completo Cerise Wood, totalmente Rebel Blondelocks, Ashlyn Ellen Cedar Wood é Hunter Huntsman Holly O'Hare Hop, Hop O'Hare Dá licença, aqui embaixo sou eu aqui E quanto a Kitty Cheshire? Ela estaria em qual categoria? Kitty? Bom, ela é obviamente uma Rebel Kitty é uma Royal Então vamos apenas observar a Kitty, tá bom? Aí veremos que ela é uma Rebel Royal Aí está a Kitty jogando no time de Cricket dos Royals Acertei Mas trocando as coisas, isso é bem Rebel Lá está ela tomando chá com a Duquesa Swan Que é uma Royal Na loja de especiarias e chá do País das Maravilhas da Madeline Heather Que é totalmente Rebel E só uma Rebel iria causar esse tipo de confusão numa sala de aula Fazer travessuras faz a Kitty dar sequência à sua história Como todos os Royals fazem Ei Kitty, posso perguntar uma coisa? Olha, os narradores estão observando você e... E eles querem saber se eu sou uma Royal ou uma Rebel Ela sabia, não é justo Isso não é legal Eu podia contar pra eles, mas onde estaria a graça nisso? O legal é manter as pessoas adivinhando e é disso que eu gosto Hora de um cochilo de gato Estou confuso Tem mais Rebels ou Royals? Ei, tem a Duquesa Sua Totalmente Royal Ah é? E quanto a Madeline Heather? Você não pode ficar mais Rebel do que isso Tô certo ou tô certo? Eu que tô Mais uma manhã em Ever After High Onde os alunos se preparam para mais um dia típico Típico? Não tem nada de típico neste dia Tem alguma coisa mais perfeitamente charmosa do que o meu aniversário? Ah, o meu aniversário? Você é engraçada Quer dizer, a escola inteira comemora o seu aniversário Com um concurso de bolos reais? Não são só os Royals no concurso de bolos deste ano Eu vou fazer o bolo de maçã mais incrível de todos pra você Você quis dizer bolo de maçã envenenada Você não seria filha da Rainha Amar se não tentasse me envenenar Não lembra do dia do legado? Eu tô escrevendo o meu próprio destino agora E o meu bolo só vai ter açúcar, canela e um pouquinho de amor Dá pra acreditar? A Raven não vai tentar me envenenar Ah, eu preciso de um banho de poção de ervas Ai, a gente podia fazer alguma coisa É, mas você não pode obrigar a Raven a envenená-la Ótima ideia, Ashlyn Eu vou jogar um pouco de poção transformadora no bolo da Raven E a Apple vai achar que a Raven tentou envenená-la Nós podíamos comprar alguns sapatos bem legais pra ela Oh, Derry Um bolo com uma foto sua nele Que charmoso E agora temos o bolo da Raven Pode provar Ah, Apple, você já esqueceu? Eu sou a sua aprovadora oficial Tenho que ter certeza de que o bolo está no ponto certo Hum, está tão delicioso E macio O quê? Apple, eu juro que... Ah, você tentou mesmo me envenenar Ei, fui eu que... Ah, quer dizer... É, mandou bem, Raven, sua garota malvada Briar Ah, eu... Tenho que ir Ah, por que eu não posso ser uma fênix também? Bom, até mais Eu tenho que ir É, aqui vou eu Não posso responder perguntas Não, eu vou dar um fora daqui Ontem na aula Apple recitou toda a coleção De que as meninas Royal usam Pra enfeitar os cabelos Desde as chiaras Até o dia da coroação Holly, isso é fabuloso E aí, irmãzinha Te vejo depois da aula Na torre do salão Aham, amo você, irmã Ah, oi, Nani Nona Holly? Não, eu sou a Poppy A gêmea mais nova É isso mesmo, querida Eu... Eu tenho algumas... Oh, notícias O que foi? Sabe como a sua irmã É mais velha por três segundos? Oh, bem Eu cometi um pequeno Pequeno erro Na verdade É você Mas eu não quero ser a próxima Rapunzel Estou tentando encontrar meu destino E ser a próxima Rapunzel É tudo pra Holly O que eu vou dizer a ela? Então eu disse pra Apple Olha, eu conheço a sua história Melhor do que qualquer um em Ever After Era uma deliciosa maçã vermelha Você tá preocupada? Eu... É... É... Ei, olha só o meu secador de cabelo novo Então, na aula de treinamento de herói O Darren escalou a torre igualzinho na história dele Tá bom Olha, eu tô sentindo aquela ligação entre gêmeas E você não tá me dizendo alguma coisa Fala pra mim Tá certo Sabe quando você fica sabendo de uma coisa... Não vai dar pra falar agora O quê? Tá bom, agora já deu Me conta o que tá acontecendo Nani Nona misturou nossas certidões de nascimento E você é a gêmea mais nova O quê? Mas então quer dizer... Que eu devo ser a próxima Rapunzel E não você Mas eu gosto de ser a próxima Rapunzel E eu gosto de ser... Outra coisa Espera Tem mais alguém que sabe disso? Não Então o que você acha de guardarmos isso como nosso segredo? Assim a gente pode ter os destinos que a gente quer Boa ideia Obrigada Só tô tentando não cortar meu cabelo Ok, Ever After High Já está quase na hora do anúncio da rainha do baile de máscaras E eu tenho a vencer Melody, olha, eu realmente estou feliz por você e já vou deixar você terminar Mas quando eu ainda era o jovem Charming Eu sabia que estava destinado para a realeza Vamos fazer algumas entrevistas para a PP do baile de máscaras Raven, como seria sua vida se fosse nomeada a rainha do baile de máscaras? Eu encorajaria todo mundo a fugir dos seus feitiços e escrever seu próprio destino Segurita, Queen Se... Se eu fosse nomeada a rainha do baile de máscaras Eu continuaria a tradição real de sempre ajudar os outros Prontinho Acho que tem mais algumas pessoas que precisam da sua ajuda Número 98 Sou eu? Eu começaria certificando que a comida do refeitório fosse a melhor para sempre Sem sal Muito blá Agora sim, está perfeito Se eu fosse nomeada a rainha do baile de máscaras Eu só mudaria uma coisa Venho por meio deste me desculpar com Darren Charming E nomear o seu irmão Texter Como meu rei É hora de anunciar a rainha do baile de máscaras E este ano a rainha do baile de máscaras é... A Raven Queen Obrigada, gente Obrigada, Ever After High Vocês fizeram esta Rebel muito feliz Eles disseram que tudo estava esperando por você Eles disseram que tudo estava set em stone Mas agora você se sente como um fim de novo Às vezes você tem que encontrar isso em sua própria É um livro aberto Uma road em reversa Uma nova hook Olhe que...